Quem chegou na manhã deste sábado no centro de treinamentos Ninho dos Periquitos se deparou com os portões entreabertos, mas com uma determinação. Nada de imprensa ou torcedores. O dia foi de treinar as jogadas ensaiadas para enfrentar o galo. Nesse momento a determinação é essa. Nós não fomos autorizados a entrar, mas viemos até a rua de trás do CT para acompanhar os últimos treinamentos dos jogadores antes da grande final. O jogo acontece amanhã a partir das 4 da tarde em Varginha. O empate já dá à veterana o título de bicampeã mineira. Quem também teve a mesma ideia que a nossa equipe foi o Ed. Ele trouxe o filho e o afilhado para acompanhar o treino às escondidas da veterana. Os pequenos estavam muito ansiosos para ver o goleiro Rodrigo. Rodrigo! Não deu, os portões estão fechados, um treino às escondidas para tentar também inibir um pouco o time do Atlético, que possivelmente vai vir com força total para cima da Caldense, mas tem as estratégias deles, então a gente tem que aceitar. Antônio é torcedor da veterana há muitos anos e esteve ao lado do time mesmo nas derrotas. Ele não poderia perder esses últimos momentos de treinos do time na manhã deste sábado. Foi escondido, senão eles não deixam a gente entrar lá mais perto, né? Então aqui escondido a gente percebe o jogo que vai acontecer amanhã em Varginha. Mas enquanto não dá para acompanhar a Caldense de pertinho, o bom mesmo é segurar a ansiedade e conferir a bela campanha feita pelo time até aqui. Na primeira fase foram 11 jogos, 7 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Foram 16 gols marcados e 4 sofridos. Esses números representam 76% de aproveitamento. Nos jogos das semifinais, a veterana empatou o primeiro jogo em 0x0 contra o Tombense e depois venceu por 2x0 o mesmo time, só que em casa. No primeiro jogo da grande final, Caldense e Atlético ficaram no 0x0. Enquanto não sabemos o resultado de amanhã, dá até para dar palpites no placar. 1x0 para Caldense. Olha, mais um 0x0. 1x0.